Fala galerinha da Scrap Brasil tudo beleza sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série de Minecraft tá ok? Bom galera como prometido aí no vídeo eu falei para vocês que eu ia criar um novo mundo e começar tudo com vocês então vamos lá vamos jogar offline tá ok? e vamos criar aqui um novo mundo aí eu vou colocar o nome de um mundo aqui eu vou colocar sei lá o que que eu vou colocar galera vou colocar Skyworlds não é Skyworlds vai Skytopia, Skytopia, sei lá algumas paradas assim tá beleza criaram, calma é, modo sobrevivência, hardcore não vou jogar modo sobrevivência hardcore é muito lindo, capeta tá louco vamos deixar aqui no modo sobrevivência todas as opções no mundo baus com bônus online, permitiu código, eu nem sei colocar código mas beleza beleza vamos jogar aqui em criar um novo mundo e vamos lá galera tá ok? beleza galera voltamos aí pelo mouse aí pelo corte nossa eu vim pelo um turno uma desgraça assim do mundo que me começa bem tipo que no capeta nossa nossa que bosta velho jogaram no gelo mano ó é bom que aqui tem uma caverna eu posso construir minha casa aqui por perto ó aqui tem água um baú rapaz aqui no baú rapaz olha só olha só rapaz ação de muitas coisas olha só olha só rapaz aqui nós temos aqui nós temos aqui uma já umas tochas como a gente tá começando a precisar muito mais uma madeira aqui uma madeira aqui uma madeira aqui uma frutas muito boas lindas muito bom não não eu vou pegar eu vou pegar esse baú pra mim calma aí deixa eu pegar aqui olha só conseguimos a primeira conquista já vamos pegar aqui esse baú pra mim que eu quero o baú se ele quebrar aí rapaz aqui nós temos aqui nós temos aqui uma já umas tochas como a gente tá começando a precisar muito galera então estamos aí feliz bom vamos escolher aqui o nosso lugar da casa vamos correndo bom mouse aí pelo lag que dá um de vez em quando mas olha só rapaz contra as coisas bom o lag que daí nossa mano é muita caverna velho o que tem aqui vamos ver não vou não vou ficar explorando agora não isso em vídeos futuros vamos ver e ficar aí do local da casa e bom enquanto eu procuro a casa eu já vou comentar pra vocês mas calma aí galera deixa eu dar uma bilhete aqui aqui vou dar uma baixada no volume é... deixa eu achar aqui... música de sons em geral beleza tá ótimo quando eu não sair no som aí que eu tô ouvindo aqui alto aí meu headset de capítulo é o som de tudo 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 olha só rapaz meu deus carvão aqui eu vou carviar caramba galinha tá é... vamos comentar eu preciso comentar isso com vocês porque que eu fiquei sem gravar vídeos aí por 3 dias bom primeiro eu estava viajando então ok e como eu estava viajando eu tinha alguns vídeos lá que eu levei no pendrive e postei eles lá então eu fiquei sem vídeo lá e aí não teve como postar porém estamos de volta felizes da vida pra gravar pra vocês aí minecraft estava aí fora quase natal e tal tem que curtir é natal ok bom primeiro eu tenho que estabilizar arrumar um lugar pra construir uma casa e tal vamos estou pegando carvão bom eu vou deixar esse aqui pra depois mata galinha caralho pode não galinha aqui galinha capeta de galinha morre galinha matei galinha rapaz tem que matar galinha olha que parece ser uma área muito bem habitada olha que parece ser uma área muito bem habitada então eu vou construir ali caramba mano mas é muita coisa olha só rapaz olha a altura de um pico desse rapaz não quero um lugar que tenha água não quero um lugar que tenha água vou cair aqui nossa olha tá vendo que nem rola ai mano primeiro eu quero com a chave que eu vou usar pra construir uma casa vamos lá pra baixo vai ser ele uma casa vai ser por aqui bom vamos lá bom então foi por isso daí que eu acabei de comentar que eu fiquei sem gravar os vídeos bom eu tive uma ideia muito daora aqui eu vou fazer uma ponte e ali vai ser minha casa eu vou quebrar tudo isso aqui galera quebrar demais vai ficar um lugar plano tá ok então vou fazer o seguinte eu vou dar um corte e quando eu tiver limpado pelo menos um pouquinho pra eu começar a construir a minha casa eu volto ok então é isso aí galera vou dar um corte e já eu volto ok beleza galera voltamos aqui eu estou construindo aqui temos poucas coisas que eu vou fazer primeiro só o lugar e é isso aí bom eu vou deixar aqui e ainda eu vou caçar madeira não acho que tem madeira aqui deixa eu dar uma olhada é eu tenho madeira eu posso refinar a madeira e fazer isso aqui ó calma aí vem pra cá aí beleza agora eu ponho isso aqui pra cá conseguimos nossa primeira aqui ó aqui ó aqui ó tem gravetes bastante então eu posso pegar a minha pedra aqui que eu perguntei puta eu acho que dá sim é dá de boa nossa primeira picareta de terra tá quebrou minha picareta que eu tava fazendo assim que quebrou eu parei tá então só vou terminar de limpar esse local com vocês ó esqueci de comentar também que aqui onde eu estou construindo embaixo da minha casa tem uma caverna ok então fica bem difícil deixar isso aqui aqui já vou dar uma iluminada é deixa eu pegar onde eu vou deixar bem assim bom ainda não vou colocar outro eu vou continuar quebrando tá ok é bom aí quem fez recursos naturais praticamente nessa casa bom galera eu sou novato demais assim no minecraft tá sendo bem sincero pra vocês é eu tô jogando minecraft por duas semanas só e se você ver aí também a nubis se tiver muito ruim mesmo assim dá uma dica aí pra mim que vai me ajudar bastante tá ok então eu vou quebrar essa outra coisa que eu vi fraco beleza desquebrar aqui pra essa ação ficar mais de boa bom é eu vou fazer por fora do vídeo aqui eu vou trazer a casa pronta aqui em cima onde vocês estão vendo eu vou fazer um outro vídeo tá eu vou quebrar tudo pra deixar sem nada pra poder refazer o excesso da casa e tal ok mas o importante é isso aqui por enquanto vamos lá continuar quebrando e tá noitecendo eu tô fudido vamos ver bichos tô lascado e vou fazer o seguinte eu vou me trancar aqui dentro pelo menos com alguma coisa pelo menos com uma gradinha assim não tem como os bichos pelo menos os zumbis né entrar que eu acho e pra eles pulam agora ai fica difícil eu vou deixar duas e daqui a pouco eu faço uma porta pra mim vamos aqui vamos aqui pode entrar aqui mas são aranhas então eu tô de boa é vou fazer isso aqui mesmo rapaz tá menos violenta a situação tá vou deixar aqui entanto aqui puta vou ter que construir logo velho então vamo lá vamo lá se aparecer alguma a gente vai ter que... vai ó tô me assustando já velho vamos arrancar aqui tentar ser rápido essa situação é violenta demais tá deixa eu tentar juntar aqui onde tá a minha madeira minha madeira verde minha... como que é o nome? aqui eu já coloquei a... aparato ai caramba parede isso lembrei cara que viagem demais né velho aqui tô me encontrando é aqui eu coloquei essa daqui errado vamo lá beleza vamo fazer isso aqui mesmo vou ter que trocar o chão bom é bem chato né isso que vocês estão vendo praticamente mas é a construção ainda Sky House vamo lá vê assim mano é... por enquanto vocês estão vendo ela bem zoada velho só vou quebrar essas paradas só vou quebrar essas paradas e beleza vamo jogar aqui um murão de pedra só pra... a fugida né aqui a gente constrói depois eu arrumo ali aquele canto depois eu arrumo ali aquele canto aqui aqui acabou na pedra e agora pudeu velho ha vou deixar uma terra aqui né só pra... não ficar... não ficar ferrado e vou tampar aqui em cima deixa eu ver deixa eu ver é... eu estou livre bom a única ameaça que pode vir é de cima mas no gelo até que não vem tanta coisa tá... mas beleza vou dar uma acelerada aqui pra me terminar aqui o processo e já eu volto ok beleza galera já voltamos aí estamos aqui bom uma coisa eu... dei uma mexida aqui na altura do... do teto é... nivelei aqui tá bom e eu dei uma olhada nas opções e ele tava... impacífico eu não dei pra by the babies by the babies então eu... não sabia mas não iriam aparecer monstros tá... mas agora vão é bem situação excelente bom eu vou quebrando aqui essa porcaria pra trocar né que nem vai ser esse meu chão eu só tô deixando esse provisório provisoriamente mesmo gente tentando colocar madeiras refinadas e vamos colocar aqui só umas pedrinhas aqui pra não ficar escorregadinho ok paradinha aqui chata pra caramba vamos lá vamos lá beleza vamos ver na scary rows é... deixa eu dar uma olhada nas minhas madeiras madeira de acássia véi essa madeira é muito boa quem sabe nós conseguimos fazer uma... de duas não... uma porta né pelo menos de madeira de acássia vamos ver aqui o que é possível fazer olha só rapaz uma porta de madeira oi duas conseguimos conseguimos aí vamos colocar a nossa porta aqui então calma deixa eu pegar aqui minha parada de pedra e fazer aqui a minha porta vocês estão vendo aí a skyroll ficando cada vez melhor ok vamos colocar aqui assim vai cara vamos tirar aqui esse... essas parada que isso é difícil de baixo rapaz aqui pronto olha só que legal rapaz agora que eu vou a porta eu posso simplesmente fazer isso aqui ó subir aqui e dar uma aumentada no muro de mim que eu gosto tá dois né três são cinco tá que eu aumento nossa que um goloide eu vou quebrar depois tá três né vou dar uma acelerada aqui para colocar os níveis os cinco níveis tá então beleza já volto e beleza galera voltei eu não me lembro se está cinco níveis eu não contei mas deixa eu só quebrar esse bloco aqui olha só rapaz vamos contar aqui ó um, dois, três, quatro... calma aí já estou aumentando aqui um, dois, três, quatro, cinco, tá certo e eu esqueci aqui vamos colocar aqui vamos colocar aqui rapidinho galera deixa eu só quebrar esse aqui tem oito aqui né vamo lá um, dois, três, quatro, cinco beleza tá depois eu coloco o resto ali tem outro aqui pra colocar e vamos deixar tentar deixar a casa bem bacana estou construindo ela juntamente com vocês eu quero fazer isso muito, muito mais tá bom eu precisava muito cara de lã então eu vou ter que ir atrás de ovelhas pra mim quando morrer poder regenerar na minha casa né óbvio então deixa eu dar uma olhada bom aqui está começando a ficar minha casa então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer igual eu fiz numa outra casa minha deixa eu dar uma olhada calma aí eu vou quebrar aqui esses blocos que estão em frente aqui minha casa pra que se eu cair eu não morrer né calma aí deixa eu quebrar aqui a frente que é o mais importante né o que que eu vou fazer vamos ver você pode pensar ah a ideia de mongoloide sei lá mas não é um jeito de encontrar a casa velho você pode até usar se vocês quiser porque tipo eu não sei eu não sei se eu não consigo instalar o mapa do Minecraft e quando instala ele fica ele não mostra só fica certinho assim ele não mostra onde você vai tá então deixa aqui terminar de quebrar aqui esse cantinho eu vou limpar pra ficar de boa vocês vão ver que vai ficar legal tá e ali agora vou fazer aqui no meu teto depois eu vou quebrar um pedaço mesmo vou colocar uma terra aqui pra não poder passar vamo lá vamo lá só pra não poder passar falei de terra mesmo vamo lá deixa um nível bem alto assim que você possa enxergar dentro se você quiser ah depois o que que você faz eu vou me jogar você vai de lá de baixo tomara que eu não morro e de lá de baixo eu arranco um pedaço isso aqui deixa isso aqui bem alto nossa não tô vendo quase mais nada deixa eu ver olha dá pra ver ali um bagulinho tá falta 10 nossa deu um lag agora no jogo beleza agora dá um dente nossa ai o medo cagado que eu cai na água rapaz tem que te guiar aqui olha o filho disso aqui rapaz tá beleza se for prevenido não tem como perder agora né é bom eu tenho que aumentar os os frames aqui que vocês vão poder chegar mais longe e dar uma legada na pessoa a pessoa tá sem placa de vídeo ainda galera mas em breve teremos ai uma placa de vídeo de um perfil é tipo assim eu não vou gastar de 300 conto uma plaquinha velha de vídeo velho eu quero juntar pra comprar uma logo de 1.100 aqui nossa velho tem muita madeira aqui cara então o negócio é bem da hora aqui eu tenho que procurar animais velho tem que descobrir aqui um guerril que tem animais tem que procurar porque é a situação excelente o jogo tá legando cara tá legando pra caramba aqui nesse lugar caralho que tamanho essa colina rapaz vamos subindo aqui quem sabe enxergar algum animal vamos lá sobe cara pelo amor de deus vai nossa ali tá manso as montanhas velho vamos subindo aqui do radar né porque tá difícil olha só achei ovelha ué uma galinha velho tá um ovo porco eu achei porco e galinha eu preciso de ovelha ovelhas são mais difíceis só meu deus olha minha casa ali rapaz galinhas bom eu vou só mostrar pra vocês que é bom que eu já procuro a ovelha como fica leg quando aumenta os termos pro máximo eu roubo uma aqui em vídeo e área de renderização tem que deixar no zero se eu sei se tem uma missão olha só rapaz nós estamos começando a ver aí o renderizar uma área legal aí que demora pra renderizar mas já tem que ser que ele renderizou bom temos porcos e porcos tá renderizando olha só isso aqui velho tá na altura das nuvens que isso tá maluco beleza não tô vendo cara é difícil não tem cara ovelha aqui fica difícil mano esse jeito como que eu vou fazer minha cama tá louco eu não sei se vai fazer cama de pena haha aí é difícil uma beleza velho vamos procurar pra cá olha só rapaz bom eu não tô vendo muita coisa não só porco velho tá renderizando ali ainda é difícil situação velho não tem uma não tem não tem foi difícil demais como que eu vou construir uma casa decente assim tá ligado ser uma ovelha vou falar a quenga de uma ovelha não faz ovelha ser quenga ah na verdade é que você não tem maridos iguais né então vou fazer aqui rapaz porra só tem porco aqui velho como que eu passo não tem como velho vamos passar um porco aqui uma galinha uma galinha uma galinha tudo bem toma galinha toma 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 na galinha toma na galinha olha o ovo ela me deu um ovo rapaz o porquinho o porquinho coitado do porquinho bate do porquinho bate do porquinho bate do porquinho nossa o lag velho tem que abaixar a renderização morre porco morre maligno eu te pus ali mesmo na lava do meu chão mano o porco ta louco velho eu bugou o porco aqui ah não ele bugou não ai eu marquei o porco rapaz e quase pus no porra mano porra mano aqui eu não sei que traga essa não né deixa eu baixar a renderização aqui gente que a situação é só de baixo baixa pro normal beleza voltou ao normal e mano eu não acho velho foi a procura da lã desse vídeo mas o nome já cai porque o nome já fica assim e por que eu queria ver sem vídeo tá eu fico nessa ai e bom galera eu vou ter que continuar minha casa num próximo vídeo tá ok infelizmente não vai ser dessa vez que nós iremos fazer ai nossa e-mail de residência ok ou mero não era mas eu não queria então a gente vai ter que fazer isso no próximo vídeo tá ok galera então é isso ai peço para vocês que se inscrevam no canal se ainda não é inscrito para a gente poder atribuições diárias tá ok avalem e comente dê aquele like se gostaram adicionam de um favorito também porque vai me ajudar muito olha só eu achei areia e é isso ai galera é isso ai galera eu também peço que divulguei na rede oficial também facebook e outros marcas ok só confira a ponta pra gente que ajuda bastante vamos aqui que eu preciso devagarzinho pá pra gente poder passar de boa se não as classificas do livro que vai beleza então tem que terminar né velho agora eu comecei e tem que terminar e acabou fudeu calma ai vamos pegar mais terra aqui mais um pouquinho de terra deve ser rápidos vamo la a velocidade beleza pegamos ai um pouquinho de terra creio que ainda não vai dar vamos lá aqui rapaz não é que deu então é isso ai galerinha um grande abraço a todos vocês e valeu com mas temos oldo tegen qual ira